Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Supernovas, o canal favorito da Ishiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 personagens que podem mudar os rumos da guerra final de One Piece. E que estão fazendo seus movimentos desde o fim da Reverie. Da formação inicial dos Shichibukais, apenas 5 permaneciam ativos até a sua dissolução. Pois Crocodile, Jinbe, Doflamingo e Barba Negra já fizeram seus movimentos e foram expulsos de seus cargos. Vamos falar sobre cada um dos que restaram aqui e o que eles estão fazendo durante o arco de One Piece. E ainda qual será a importância deles nos eventos que iniciarão a maior guerra do mangá. E como promessa é dívida, esse vídeo a gente já tinha prometido e agora a gente está trazendo o futuro de todos os Shichibukais que sobraram. Alguns não vão estar na lista como o Barba Negra e o Crocodile porque nós já fizemos vídeo solo deles. Então são esses dois que estão passando aí na tela, os links vão estar no comentário fixado. E se vocês querem saber mais sobre o Crocodile e o Barba Negra, assistam esses dois vídeos que estão bem completinhos. E agora sem mais enrolação, bora direto para o primeiro personagem da lista. E logo de cara vamos de Buggy, que é o vilão favorito do Oda. Desde o começo da obra, seus objetivos estavam bem claros. Buggy nunca quis o One Piece e nem sequer quis ser rei dos piratas, mesmo ele sendo um ex-tripulante dos piratas do Roger. Buggy almeja o tesouro do Capitão John, que muitos até teorizam que é o próprio One Piece. E ele faz de tudo para conseguir esse tesouro. O pirata também nutria os sentimentos de revanche pelo Luffy, que o derrotou ali no começo do mangá em East Blue e até hoje ele guarda esse ressentimento. E esse sentimento fez com que quase o Buggy matasse o Luffy em Log Town, mas foi impedido ali pelo raio misterioso que a gente sabe muito bem de quem foi. Já em Peldau, Luffy deu ele um mapa que leva a esse tesouro. Mas até agora, aparentemente, Buggy ainda não o encontrou. Talvez ele tenha ficado um pouco acomodado depois que se tornou um Shishibukai. E muitas teorias dizem que esse tesouro é mais importante do que parece. Talvez até mesmo o último World Poneglyph. Porém, não faria muito sentido. Se pararmos para pensar, Buggy aparentemente não tem a mesma ambição que Luffy e Roger. E pode ser até que Roger tenha revelado o que havia em Loftale. Porque apesar de Buggy e Shanks não terem ido para Loftale, eles continuam sendo membros do seu bando. Mas isso fica só na teoria mesmo. E deve ser por isso que Buggy entendeu que ele não seria capaz de se tornar rei dos piratas. Assim como Shanks. E decidiu seguir outro sonho e correr atrás de um tesouro que fosse só seu. Que no caso é o tesouro do Capitão John. Após a reverie e a dissolução dos Shishibukais, Buggy e seu bando foram caçados em sua ilha. Onde o Capitão havia estabelecido uma organização de entregas no submundo. E Buggy, como um grande guerreiro que nunca deixaria a linha de frente do combate. Pede para sua tripulação em frentes marinheiros. Ao invés de fugir, mesmo que ele não esteja muito confiante na vitória. E essa foi a última aparição do nariz vermelho aqui na obra até o momento. Nós acreditamos que o Buggy irá vencer o esquadrão da marinha mesmo ele falando que iria fugir. Porém, se ele continuar apenas com sua tripulação, uma hora ele vai ser capturado. Nesse ponto, é bem possível que ele se alie ao Shanks em busca de proteção. Por todo o tempo que os dois passaram como aprendizes do Roger, com certeza o Shanks iria o aceitar no bando. Temporariamente, obviamente. Seria realmente muito interessante ver a dinâmica dos dois agora como grandes piratas. Que é uma coisa que a gente viu um pouquinho ali em Marina e Ford. E quem sabe o cumprimento da tão famosa teoria que diz que o Buggy irá emprestar seu braço para Shanks. Seria incrível. Bom, o fato é que a marinha não faz ideia do que está lidando com um dos piratas mais fortes de One Piece. E deveriam fugir do God e Buggy, enquanto ainda podem. E nós acreditamos que Buggy não vai fugir da marinha porque vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que em Marina e Ford. Quando mesmo quando ele está com medo ele faz qualquer coisa como se fosse fugir e os tripulantes acham que ele está fazendo algo corajoso, algo bravo. Vai ser uma cena meio meme, do mesmo jeito que foi em Marina e Ford, até porque esse é o objetivo do personagem na obra. E logo em seguida nós temos a Imperatriz Pirata. Boa Hancock disse algo que pode resumir muito bem o que está por vir no destino do Shichibukai, no capítulo 956. Não se preocupem, espero que eles não tenham esquecido que o motivo pelo qual viramos Shichibukais é por causa do quão forte nós somos. Os Shichibukais são a força mais poderosa dos piratas depois dos Yonkou, e uma das três forças que equilibravam o mundo antes da Reverie. Não faria o menor sentido que o governo conseguisse subjugá-los apenas com alguns navios. No caso da Hancock, juntamente com os navios da marinha está Kobe, um agente da SWORD e amigo de Luffy, usuário de hack da observação avançado e que em pouco tempo já subiu para capitão da marinha. Seu poder e habilidade são consideráveis, pois ele foi treinado com garpe e desenvolveu a maior parte das técnicas de luta da Cyperpol. Num confronto direto com a Imperatriz, com certeza Kobe daria trabalho. Porém, como nós já trouxemos aqui para o canal, um confronto intenso entre os dois está meio que fora de cogitação. Não foi à toa que o Oda colocou Kobe para ir para a Amazon Lily. Ambos, Kobe e Hancock, nutrem uma admiração muito grande por Luffy, e no caso da Hancock é ainda mais evidente, pois ela tem um cartaz gigantesco de Luffy na porta de seu palácio. É possível que quando Kobe ver esse cartaz, entenda que Hancock pode ser uma aliada de Luffy e pare de tentar capturá-la. Imaginem se ao chegar na Ilha das Mulheres, Kobe contar a Hancock onde Luffy está e contra quem ele está lutando. Seria quase impossível convencer a pirata a não ir para Wano, tentar ajudar Luffy de alguma forma. Nós fizemos um vídeo sobre os piratas que podem aparecer em Wano e Hancock é uma delas. Se vocês ainda não viram esse vídeo, assistam. Tá muito bom. Outra possibilidade é que Kobe a deixe escapar e Hancock se junte à grande frota do Chapéu de Palha para fazer uma aparição já no próximo arco, provavelmente Elba. Algo grandioso está por vir em um ano, e por ser o último arco de aventuras, é certo de que todos os próximos arcos terão ligação direta com a guerra final, incluindo o envolvimento dos personagens que protagonizarão essa batalha. Comentem aí embaixo qual é o destino mais provável para Hancock. E certamente essa aliança entre Kobe e Hancock vai acontecer, com certeza. E seria estrategicamente muito interessante que o Kobe falasse que a Hancock fugiu da ilha, sendo que ele o ajudou. Até porque não adianta ela continuar na ilha, sendo que vários navios vão continuar vindo. Então faz muito sentido ela se locomover para outra ilha com a ajuda do Kobe. E se a gente for analisar a carta de fim de ano que o Oda sempre deixa, na Jump Fest de 2019, o Oda mesmo fala que a Hancock vai... E ele não completa a frase, ou seja, ele tinha planejamento do próximo ano já apresentar o que aconteceria com ela. Então possivelmente a gente está chegando na parte em que a gente vai saber o que aconteceu com a Hancock. E a nossa aposta é essa. Exatamente, cara. E seguindo, nós temos um dos personagens mais diferenciados e misteriosos entre os corsários. O auto-proclamado Barba Branca Jr., Edward Weevil, se tornou Shichibukai após Marineford, no lugar de Barba Negra. Aliás, ele lutre um ódio por Titty por ter matado seu suposto pai, o que pode ser uma motivação adicional para o personagem e que vamos falar mais à frente. Esse personagem é altamente manipulado por sua mãe, que está interessada na herança de Newgate, e faz com que o filho realize os feitos mais brutais e violentos para conseguir seus objetivos. É dito que Weevil possui força comparável ao próprio Barba Branca na sua juventude, além da clara semelhança física. Sério, olha pra isso, nem precisa de teste de paternidade. Mas para Weevil, o posto de Shichibukai durou pouco, e agora ele e sua mãe precisam decidir qual será o próximo passo. A primeira possibilidade aqui é que Weevil se junte ao bando do Barba Negra. O Barba Negra Jr. é bastante manipulável, e como sabemos muito bem, Titty é um dos personagens mais inteligentes de One Piece. Imagine o quão fácil seria para ele convencer Weevil a se juntar a ele, usando como moeda de troca um tesouro muito grande. Titty convenceria a mãe do Weevil, que o convenceria também, e ele seria um forte aliado de Barba Negra nos eventos que estão por vir. E é claro que seria algo vantajoso para ambos os lados, já que Weevil está sendo caçado pela marinha e precisa de proteção extra. Porém, não podemos descartar o sentimento de revanche que Weevil tem com Barba Negra, o que nos leva à próxima possibilidade. O ex Chibukai poderia ir ao encontro de Barba Negra para matá-lo, agora que seu cargo foi retirado e ele não tem mais como conseguir a herança de Barba Branca por meios fáceis. Sabemos que ele é extremamente forte e brutal, e não me surpreenderia uma luta dele contra os piratas do Barba Negra, já que há motivações explícitas para isso. Porém, é claro que Weevil não sobreviveria, pois mesmo sendo muito forte, ele não tem aliados. E nós achamos quase impossível que ele se juntasse à grande frota, já que poderia trazer desonra ao que Barba Branca representava, e dificilmente isso seria aceito por Marco, que é um aliado de Luffy. E caso ele morresse nas mãos de Barba Negra, talvez ele poderia ser revivido pelos poderes de Moria, que está com Barba Negra, e seu visual pode trazer uma pista sobre isso. As duas cicatrizes que ele tem em seu rosto e pescoço, além da que ele tem em seu braço esquerdo, podem ser um foreshadowing de uma possível forma zumbi de Weevil, revivida por Moria e usada no exército de Barba Negra. Principalmente em Thriller Bark, nós vemos vários zumbis com essas mesmas cicatrizes. Faria muito sentido para nós e daria um propósito ainda maior para a introdução de um personagem na obra, que até agora parece ter sido meio que do nada. E falando em Moria, ele é o próximo personagem dessa lista. Moria é um dos personagens que, ao ser reintroduzido na trama, surpreendeu muita gente. Nós pensávamos que ele havia sido morto pelo Doflamingo, em Marineford. Isso nos leva a pensar que em One Piece realmente muita gente não morre, principalmente as pessoas que a gente achou que já tinha morrido. Porém, estávamos totalmente errado. Ele deu as caras na ilha do Barba Negra, à procura de seu aliado, Absalom. E esse sim, aparentemente morreu. Lá, ele descobre que a fruta da invisibilidade foi roubada e dada para Shiryu, e ele se revolta com isso. A fruta do Moria, a Kage Kage no Mi, é uma das frutas com o maior potencial de dominação mundial, se a gente parar para pensar. Pois permite ao usuário reviver qualquer ser falecido, até mesmo um gigante ancestral. Com certeza, Barba Negra tem esse interesse nesse poder, e convenhamos, combina bastante com o personagem. Resta saber como o poder de Titch funciona na questão de transferência de poderes. Se o usuário precisa necessariamente estar morto para isso, ou se ele pode estar vivo. Mas a gente acredita que o usuário precisa sim estar morto, já que Titch esperou Barba Branca morrer para realizar a transferência. O fato é, se Titch realmente absorver os poderes de Moria, seu bando pode ser completo com alguns dos piratas mais fortes do passado. E talvez isso faça parte de um plano maior do Barba Negra para reviver Shebek. É aquela coisa, se o corpo do Shebek não apareceu, talvez signifique que ele não morreu. Imagine como seria insano ter o pirata mais forte do passado sob seu comando em uma guerra contra o governo mundial. Daria com certeza um peso absurdo para essa batalha e uma real sensação de perigo em escala global. E vocês, o que vocês acham? Acham possível que em One Piece tem essa possibilidade de personagens voltarem à vida? Comentem aí. E por fim, temos os olhos de gavião, o Shishibukai mais forte. Mihawk está vários níveis acima de todos os outros. Sabendo que sua força já foi comparada de Shanks diversas vezes na obra, inclusive pelo próprio Barba Branca, até onde sabemos, ele sempre foi um pirata solitário e não fazia parte de nenhum bando pirata. Pelo menos, não diretamente. No mangá, podemos ver um quadro com o que pode ser um foreshadowing gigantesco do Oda, que inclusive a gente fez um vídeo sobre isso recentemente, como vocês estão vendo aí na tela. Nesse quadro estão todos os Yonkos e Shishibukais, e podemos ver Mihawk e Bug respectivamente abaixo de Barba Negra e do Shanks. E o que isso quer dizer? Muitos imaginam que Mihawk possa se aliar ao Ruivo em busca de proteção. Porém, talvez isso dificulte a narrativa da obra. Zoro precisa enfrentar o maior espadachim do mundo em algum momento, e colocá-lo no bando do Shanks adiaria isso. E sinceramente não representaria um peso necessário para essa luta caso ele estivesse no bando do Shanks. A não ser, é claro, que o Shanks seja vilão, porque mudaria tudo, realmente. No bando de Barba Negra, por outro lado, Mihawk poderia trilhar seu próprio caminho e métodos, e seu encontro com Zoro seria inevitável. O espadachim não parece se preocupar muito com bem ou mal, até porque na guerra de Marineford lutou contra os piratas apenas para testar sua força, e quando Shanks chegou, se recusou a continuar lutando. Ou seja, ele segue seus próprios ideais e princípios. Tito quer dominar o mundo, e pra isso precisa ter aliados muito fortes ao seu lado, como era com Shebek. É claro que ele não vai colocar medo no governo mundial apenas tendo Burges ao seu lado. Se Mihawk se juntasse ao bando dele, Sanji poderia lutar contra Shiryu usando seus poderes de invisibilidade, e Burges poderia ficar com Jinbei ou Frank, porque a luta principal contra Mihawk seria de Zoro, e a última antes de se tornar o espadachim mais forte do mundo. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outra opinião a respeito do futuro de cada um desses personagens aqui, comentem aí embaixo que nós queremos ver as teorias de vocês pra esses personagens. E lembrando que tiveram alguns que faltaram nessa lista, mas eles têm vídeo solo aqui no canal, porque na nossa opinião, eles são personagens que têm muito conteúdo a acrescentar. E os vídeos deles estarão aí no comentário fixado pra vocês assistirem. E cara, não para só por aí não, porque depois da luta do Mihawk contra o Zoro, por exemplo, o que vai acontecer com o Mihawk? Ele vai morrer ou vai permanecer na obra pra ajudar o próprio bando do Chapéu de Palha? Isso é uma coisa que a gente pode abordar em outros vídeos, não só do Mihawk. A gente pode falar sobre a boa Hancock também, e nesse vídeo a gente também fala sobre esse assunto, mas aqui a gente vai adicionar mais ideias. Então se vocês querem esse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo. Exatamente, galera. E se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aí no canal e deixem seu like, e comentem o que vocês acharam desse vídeo, e é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!